Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Lone Player, a Lone Player, a Lone Player E hoje eu tô aqui trazendo pra vocês o começo de uma nova série aqui no canal que é o Rank Up Ruby Aqui na rede Harley e só bora galera, o IP tem na descrição, sem enrolação, bora entrar, bora jogar E tem mais coisa pra mostrar pra vocês que no caso é muita coisa, bora nessa 47 jogador e olha só isso aqui mano, esse tempo aqui é muito top Fora isso aqui, promoção relâmpago, olha só, utiliza o cupom relâmpago que você tem 30% de desconto O cupom é válido até o dia 24, entendeu? E só bora, aqui tem a loja Gold, olha só Eu vou mostrar um pouquinho de servidor né, tudo mais, só que se você quer explorar bem mesmo Entra aí né, bora jogar, vamos dar o barra kit aqui, já pegar as coisas, aqui no caso aqui é o kit de Rank Que eu, mano, sou terra, aí ó, peguei o kit de terra, aqui ó E agora a gente vai lá, oxe, não dá pra utilizar Tá na cabeça Beleza, barra minas Já tô indo lá de terra Ih, vou preparar minha pá aqui Que é galera, bora minerar Olha o tanto de mina que tem Ô louco Aqui é o que? Arena mística Top, top hein, caraca Área de mineração Nessa área você pode minerar pra conseguir coisas né, mina de lápis, PRP desligado e essa daqui ligado a mil né Aqui que o coro come Eu achei que eu ia minerar numa parte de terra, mas não foi o caso Acho que eu quero ser mina de terra, mas não é não É essa daqui Ih, como faz? Barra vender Cadê? Bloco verde, você deixa eu escolher esse bloco Ahn Entendi Da hora Bom, ganhei 409 ali já Nossa Estouro Bacana Aqui vem máquina Barra máquinas Vou pesquisar de tudo aqui Não tem máquina também não Barra Spawners Ah, só na loja esse pá galera Vou dar mais uma quebradinha aqui Isso aqui nem Nossa Tem que ser uma picareta melhor Tem que upar de ranking né Barra vender Vou vir aqui Vender E deixa eu ver o warps Aqui ó Warps Aí A gente tem aqui arena Tem os terrenos Tem a loja Tem o spawn Tem a pesca Loja VIP Minas e Minas Especial Loja Vamos lá Que tem que ver galera Eu acho que eu estou com 1067 ali É, 1067 E o que que eu preciso mano De uma picareta Dessa daqui ó Ela é 4 mil Eu não tenho dinheiro ainda não E o que eu falei Olha só os mob aqui Tudo aqui galera Da hora mano E olha só Que mapa gigante mano Um templo muito louco Ali já começa a ser na área dos spawners já Que negócio louco galera Olha que servidor Nossa Tama nessas formas de cacto Vamos roubar cacto Será que dá? Acho que não né Acho que não dá não Acho que não dá nem pra entrar no terreno Eu vou tentar Porque é Assim que Que é pra ser Ladrãozinho de cacto Tá ligado Vamos né Só os geradores aqui de mobs E o que? Aqui galera Aqui ó Aqui já Já pula já ó Estouro Só que o que? Que o cara nem Ali ó Na verdade cai mó pouco aqui Cacto velho Sei lá como que o cara Parra nisso aqui tá ligado? Tem que ficar toda hora correndo aqui ó Ó Estourou aqui Mas cadê? Onde que cai no chão isso aqui? Nossa Tem que Como? Você é doido? Me perdi Vamos voltar lá pra mina? Porque eu preciso de 4 mil Entendeu? Que daí dá uma picareta de dia Aqui redstone eu não consigo quebrar mano Ó Se eu pular aqui Tem até diamante ó Ó Não vem pra mim Mina Vou voltar lá pra cima Ah É só pular aqui Ó Aqui ó Cadê? De red slime ó Tchuuu Vamos fazer direito Aí Nossa Cheguei O lápis azul De resto é bom que dá pra pegar tudo Menos a esmeralda Ó o carvão também né A esmeralda já É outra coisa O mineral é um pouquinho Só Tá ligado Tá ligado A farmada né Ó Prendam Mas é só essa parte aqui Porque daí eu acho que já vai dar uns 4 mil aqui já Porque cê é louco Tá quase lá Tá faltando mais alguns bloquinhos Uns 9 blocos Menos até Agora tem menos E aí ó Estouro E ó Faltando 3 2 e não tem mais nenhum Vem Ender E aqui Vendemos tudo por milão Cheguei em 2 mil velho Quebrei tudo isso por 2 mil Ô louco Eu achei que ia dar mais Nossa Juntar 4 mil é difícil galera Mas o que? Bora jogar galera Bora minerar Que o que? Mano Bastante vídeo tá pra sair Nesses últimos dias aqui Desse mês E é isso Minerar a mão um pouco Escutar esse avião passar E Minerar Aquele cara ali ó O bicho tá como mano Protegido Com medo de dar ruim Porque ali véi PVP é ativo fi Vai Mexe Negócio ali Embaça Os bichos Caem em cima Os jogador Vamos ver Quebrar a mão um pouquinho aqui Acho que É isso 10 mil e quinhentos Agora Já tô feito Daí Ficou de boa Vamos ver Nossa 2 mil Aí ó Passei até Nossa Agora vou comprar uma picareta de Dima E beleza Boa pra nós Barra Loja Aí Tô Indo pra loja E já E já Era galera Agora Vai ter a picareta de Diamante Ó Pra começar o próximo episódio Já com ela Vou testar ela até no próximo EP Aí ó Picareta de Dima Com eficiência 5 E Tudo de bom Mano Cê é louco galera Próximo episódio Sai logo Menos Então Aguardem E é isso galera Lembrando que o IP Tá aí na descrição E não se esquece disso galera Bora Bora Promoção Relâmpago E Só bora galera Esse vídeo tá saindo Deixa eu ver que hora Que é agora Mano Acabei de gravar o vídeo 3 horas Na quarta-feira Aqui Dia 29 de abril E Vai tá saindo Quanto antes Demorou 3 e meia Então demorou galera Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar jogando Vou gravar amanhã o vídeo agora E Bora Demorou Galera Fica com Deus Um forte abraço E fui Tchau